O canal que você gosta está passando seu programa favorito Sintonizei naquela estação de rádio que está tocando o nosso som Nem preciso comentar que tudo nessa assiste tem lembranças suas De cada cachorrinho perdido na rua E você queria alimentar Os passarinhos sentem sua falta Me vê sentado aqui sozinho nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá sobrando néctar nessa flor Sem um beija-flor E hoje a saudade começou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você não tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar E hoje a saudade começou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você não tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar Vai sorriso lindo! E hoje o que você não tá na cama Nome, na hora do céu Aluminense! Eu acho que você não tá na cama Eu queria sair Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar E hoje a saudade começou comigo Coronam das horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar Obrigado Cauã, Furacão da Vaneira Valeu pelo carinho, gente Valeu Ronaldo, valeu sorriso lindo Tá na hora de voltar É Furacão